Música Pessoal, estou tão contente, já não fazia um unboxing old school há muito tempo A minha mãe ligou-me, como sabem Já tiveram cá 4 carteiras de hoje Que porquê é esta? 4 carteiras diferentes Sempre incomodaram E ela ligou-me ao meio dia e meia Vejam bem, 4 carteiras Aumentam o exagero Eu acho que sei algumas coisas Que aqui estão outras não, mas estou mesmo contente Porque meses que eu não recebia assim Nada Sem ver, já que eu gosto, vamos lá Planeta Vamos lá ver o que é que a Planeta me enviou Levaram a Annie Thorne A boneca deve-se ter perdido pelo caminho Não chegou cá, só tive direito ao livro Da CJ Tutor O homem do homem de giz Portanto, acho que já ouvi dizer muito bem Vamos ver o que é que eu acho Obrigada Planeta Porta Editora Alguma coisa que eu pedi Exatamente É pá, Porta Editora não falha Pedi este livro Hoje é segunda Pedi este livro Quinta-feira Já aqui está É uma... É pá Peraí que isto é outro nível Sabrina A primeira novela gráfica finalista do Booker Prize Aham, aham, ah Pois é, meus amigos Foi eu que pedi Agora já lido hoje O que terá acontecido a Sabrina Uma obra de arte esmagadora New York Times Cheira mesmo a novo É pá, espetacular E a letra é minúscula Eu vou ler este mês Obviamente Vou-vos dar o feedback Depois vou tirar este coisinho Que eu não... Faz-me impressão estas coisitas Muito bonito Obrigada Porta Editora Agora vou mostrar-vos Da Leia É lá A Leia também é muito rápida Se isto for o que eu estou a pensar Foi um livro Que eu pedi igualmente na quinta-feira Enviaram Enviaram Rapidamente Aliás, só pedi este Portanto, exatamente É um thriller bacano Porque eu fui ver ao Goodreads Olá Parou tudo Parou tudo Já está aqui A dizer uma coisa que eu gosto Se gostou De Em parte incerta De Gillian Flynn E de Pequenas Grandas Mentiras De Leanne Moriarty Não vai descansar Enquanto não chegar A última página deste livro Eu espero bem Fitinha amarela Que tu não me estejas a mentir Mas pronto Eu quando vi Que este livro Estava a sair pela Leia Fui ao Goodreads E realmente Tinha lá um Want to read Portanto isto foi alguma coisa Que eu vi Num canal Estrangeiro E que disse que queria Portanto Muito curiosa Agora Outros livrinhos Que eu comprei Vamos ver Este eu sei o que é Ah Por acaso não era isto Que eu estava à espera Mas ainda bem Isto foi a Ana Azanha Que me arranjou este livro Do circo de leitores Livre Está aqui A livro Novo Christine Hanna Uma estrela na noite Uma estrela na noite Que é Pronto Estes nomes não têm nada a ver É a segunda parte Das inseparáveis Firefly Lane Quanto é que vocês apostam Que qualquer dia Ahm Ia dizer Ainda lançam isto Com outro nome É que isto não tem nada a ver O título Ah E este livrito Comprei no OLX Pensei que era outra coisa Que eu estava à espera Ah Então queres dizer Já alguma coisa Nós às vezes Com a idade Temos que engolir Ah Ainda não é Temos que engolir sapos Ainda não é Para este vídeo Que eu vou ter Este tipo de conversa Com vocês Pois vocês vão perceber Comprei no OLX Uma pechincha Este livro Que eu tenho em inglês Mas eu queria esta edição Já li obviamente Até que a morte nos une Vocês sabem que é o This is where I leave you Do Jonathan Tropper Eu dei 5 estrelas A este livro E foi uma grande Grande pechincha Que não dava mesmo Para dizer que não Pronto pessoal Espero que vocês tenham gostado Destes livrinhos Porque eu adoro Olá pessoal O McVlog Vou fazer a seguir Agora Está sempre ali o McDonald's Agora vou fazer unboxing O McVlog vai para os vlogs Para-vos Comprei Comprei 3 livros Novidades Não Acho que duas é que são novidades E outra não Vamos ver O que é que aqui temos Para juntar àquele videozinho Do unboxing Unboxing Neste caso Vocês viram Anteriormente A este O encher chorices Que eu tenho para dizer Não vou dizer agora Não é? Vou dizer A seguir no vlog Paro Então Estou muito contente Primeiro vou mostrar-vos Um que não é novidade Mas que eu tenho Em anglé Tenho em anglé Ah não Eu li-o em português Assim é que é Li-o em português Porque a Vanessa Miss Livrinhos Me emprestou Mas depois Comprei no Awesome Book Só para ter Em inglês E andava atrás dele E andava atrás dele em português Que eu gostei Muito conhecida no booktube americano E canadense Estou aqui a olhar Estou ali umas pessoas A olhar para mim Depois claro Mas olhem Muito contente Com esta comprinha É um preço simpático E as duas novidades Que eu comprei O rapaz No gueto De Varsóvia Portanto Nós agora Em vez de termos Qualquer coisa em Auschwitz Também é o Varsóvia Que está a bombar Os meninos de Varsóvia Acabei de ler Há meia dúzia de dias Ah ainda não vos mostrei uma coisa Tem a ver com Lembram-se De eu vos ter dito Ainda ontem Fiz uma tag E disse assim Bem já que estou a fazer isto Vou destapando aqui O meu Latte Uma vez para marmar Pensei que estava em Lisboa Pensei e chamei Disse Olha quero um galão Galão Latte Não estou a perceber Uma meia de leite Ah está bem Ah está bom Para me dar arritmia Já vos digo onde é que vou a seguir Por isso é que estou a fazer tempo Mas digo Não vou Ah está bom Estava-vos a dizer Eu ontem fiz uma tag onde disse Eu sou muito de ideias fixas Mas às vezes também depois tenho que as mudar E disse lá nessa tag Não foi logo nessa tag Que havia coisas que eu sempre disse que não Até relacionado ao canal Mas que agora às vezes tem que mudar Pá porque tem que modernizar Tem que ir atrás das modas Lembram-se de um boicote que eu fiz Até agora Neste caso era a top seller Não me apetecia estar a dar dinheiro A editora A editora por algumas coisas que eu tenho visto Mas tudo bem E durante este ano e meio Talvez que eu não comprei livros da top seller Se iram alguns Que me apetecia E depois pensei assim Mas quem sou eu Dorinha linda Sou eu que vou contribuir para a top seller Não fazer dinheiro Opa Please Get a fucking life E comprei logo dois livros da top seller É pá Ló assim Para ser o cúmulo então Da coerência É o rapaz do Guia de Varsóvia Da Eva Weaver Estava a ver o título em inglês Porque estas proposições das localidades É sempre uma coisa me tatuga Estou a vender Ah pronto The Puppet Boy of Warsaw Pá Não vou ler já Porque acabei os Luínos de Varsóvia Acabei os Luínos de Varsóvia Isto é a mesma coisa Estou mesmo a ver É o Guia de Varsóvia E a desgraça E esta Pá Eu tenho este livro É assim Não li a sinopse Aliás Aquele também nem li a sinopse Juro-vos Não li Estava agora a ver do que é que era Não li Mas é assim Esta capa A primeira vez que eu vi este livro na Bertrand Eu disse assim Vou comprar Mas não compro Porque é da top seller E Mónica Hess Autora do multipremiado A rapiga do casaco azul Também não ouvi Não entendo estas preposições Nos livros de segunda guerra Mas olhem aqui Isto é Birkenau Não, não é Birkenau 2 Isto é aqui Birkenau 2 aqui dentro E tem aqui esta capa espetacular Um dos livros mais aguardados do ano Segunda guerra 1944 Vamos ver o título em inglês Que é por isso que nós aqui estamos The War Outside Ok, está bom Pronto, então é isso Eu acho que nós temos que ser fiéis Àquilo que nós acreditamos Mas às vezes acontecem coisas da vida Que nós realmente temos que mudar A nossa opinião E viver bem com isso E eu realmente queria estes dois livros Pelo automático que vocês sabem E digam-me Ah pá, este Estou tudo com Pássaro, eu gostava Tanto vocês lessem este livro Vou deixar aí a review Se calhar para vocês verem Este foi um livro que eu Dei 5 estrelas Muito visceral Muito, mexe muito É sobre uma violação E uma cena Pronto, pessoal Agora eu vou fazer o vlog parvo